E nós voltamos a falar sobre o caso do trágico acidente do ônibus com os trabalhadores que vitimou 11 pessoas na noite de ontem, isso lá em Sapopema, no estado do Paraná. Tá tudo certo aí, produção? Nós estamos por telefone com o Tenente Gilson Diniz, que neste momento é o responsável pelo caso, que fala ao vivo conosco. Tenente, quais as últimas atualizações que o Corpo de Bombeiros tem até esse exato momento sobre esse caso? Boa tarde, Tenente, seja bem-vindo aí ao Pulseira de Prata. Boa tarde, boa tarde a todos. Até o presente momento, a gente está confirmando aí desse acidente, 10 óbitos e temos a notícia aí de um 11º, que ainda não foi confirmado pelo Instituto Médico Legal. Não estou ouvindo ele. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Tenente. Pode continuar, pode seguir. Tá. Então a gente tem aí praticamente 11 óbitos desse acidente aí, desse atendimento a múltiplas vítimas, né? Do capotamento aí, saída de pista, seguindo de capotamento, desse ônibus aí da cidade de vocês, aí de Três Lagoas. É realmente um caso que chocou a cidade de Três Lagoas, né? Porque parte desses trabalhadores partiam daqui do município de Três Lagoas, né? Estavam a caminho aí para trabalhar. Eu queria perguntar para o senhor se no momento desse acidente, chovia muito aí no local, porque pelo que a gente analisa as imagens, né? O local onde esse ônibus, ele acabou caindo, é um local de difícil acesso. E aí, eu já pergunto para o senhor, já emendo a pergunta, quanto tempo os bombeiros levaram para socorrer as vítimas e também para retirar os corpos do local? Sim, não havia tura forte no momento do acidente, porém é uma região de serra, é uma região que sempre tem umidade. Essa questão que você colocou aí é bem relevante para o atendimento. O ponto exato ali, ele é cerca de um raio de 100 quilômetros de distância de qualquer quartel do corpo de bombeiros militares. Então, assim, demora cerca de uma hora, um pouco mais, um pouco menos, para que a primeira viatura chegue no local. Isso dificulta bastante. Tenente, então, só para a gente fazer um adendo aqui, os senhores trabalham com a hipótese de que ele tenha perdido o controle? O que teria acontecido realmente para levar a essa grande tragédia aí? Então, a gente acredita que ele realmente perdeu o controle, né? É uma região ali bem sinuosa, com bastante aclíveis, detríveis, onde caminhões ou ônibus, no caso, veículos pesados, uma vez que ele perca a dirigibilidade, é muito difícil de conseguir controlar o veículo. Então, acabou sendo aí uma saída de pista muito violenta, ejetando várias pessoas pelo trajeto. Tá, Seato Tenente, outra pergunta que a gente, outra dúvida que nós temos até o exato momento, né? Realmente, dessas 11 vítimas, você tem a informação de quantas eram daqui do Mato Grosso do Sul? Quantas eram da cidade de Três Lagoas? Tem essa informação? Não tenho essa informação de pronto. Eu observei ali, pelo menos, algumas de São Paulo, Piauí, Alagoas também, mas assim não foi contabilizado exatamente a origem de cada uma. Até porque a gente ainda tem cinco a confirmar, né? Cinco a gente confirmou já no local. Tem cinco que estão em fase de confirmação, mas já tem o nome aqui, praticamente, né? E tem uma que está, tivemos a notícia do hospital, há poucos minutos atrás. Tá certo, Tenente. Eu queria agradecer a Corporação do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, a corporação muito solícita, atendeu a nossa equipe. Agradecer a você, agradecer o comando e elencar aqui também o belo trabalho que vocês estão prestando aí no Estado do Paraná, um trabalho essencial, né? Infelizmente, 11 mortos e, infelizmente, essa tragédia aí que, com certeza, chocou a cidade de Três Lagoas, chocou o Estado do Mato Grosso do Sul, né? Porque você vê que eram trabalhadores, pais de família, que estavam indo, tentaram, de repente, uma vida melhor, tentar dar algo melhor para a sua família e acabaram se envolvendo nesse acidente. Tenente, muito obrigado e estamos sempre à disposição, tá? A gente agradece, dá mesmo a fala.